Montadeira Vai mandando e vai cantando Cante-lhe aos seus amores Um dia mais tarde quando Chega a seifa de alegria Vai sentando e vai cantando Passa mais um preço ao dia 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 Vai mandando e vai cantando Já o almei no preto ao dia A campina alentejana Cante-lhe aos seus amores Cante e gasta os seus amores, linda moça bondadeira, bondadeira lindo racho. Com isso de todas as flores, vai bondando e vai cantando, cantigando aos seus amores. Um dia mais tarde quando chega a ser a evangelha do dia, vai seitando e vai cantando, passa mais depressa o dia. Passa mais depressa o dia, passa mais depressa o dia. Vai bondando e vai seitando, já lá vem rompendo a glória. Vai bondando e vai seitando, já lá vem rompendo a glória. Vai bondando e vai seitando, já lá vem rompendo a glória.